Senhoras e senhores, na mágica de hoje nós vamos utilizar este baralho aqui que é padrão do canal mas dessa vez a gente vai utilizar um bicycle vermelho completo com todas as 52 cartas, certo? Então vamos lá, no começo da mágica você pediria a ajuda do próprio espectador para misturar o baralho então você pediria para que ele pegasse uma quantidade de cartas e a quantidade de cartas que ele pegar ele vai misturar então digamos que ele pegou essa quantidade de cartas aqui enquanto ele está misturando as cartas que ele pegou, você vai realmente misturar as cartas que sobraram então eu vou misturar as cartas aqui e depois de misturado, você vai pedir para que o espectador pegue 3 cartas 3 cartas aleatórias do monte dele e eu faria a mesma coisa, pegaria 3 cartas aleatórias então, sei lá, digamos que o espectador tivesse pego essas cartas aqui tivesse pego um rei, uma dama e um mais não, vou pegar um 5, isso, legal, cartas realmente aleatórias o restante das cartas a gente elimina e digamos que eu tivesse pego, sei lá, um... vou pegar uma carta vermelha um 10, um mais, isso para ficar um mais e ficar bem legal e um valete, isso então essas foram as cartas selecionadas 6 cartas realmente aleatórias e agora o que a gente vai fazer é eliminar essas cartas porque a gente não vai utilizar essas 6 cartas, a gente vai utilizar apenas uma única carta mas eu quero eliminar essas cartas de forma aleatória então como que vai funcionar? a gente vai espalhar as cartas assim, jogando elas na mesa as cartas que caírem viradas face para baixo, a gente elimina e as cartas que ficarem face para cima, a gente utiliza até sobrar uma única carta então a gente vai fazer isso até ficar uma única carta virada face para cima certo? então vamos lá, vou colocar as cartas aqui novamente mostrar que não tem nenhuma carta já invertida e vamos eliminar essas cartas, mais ou menos aqui assim aqui ó, legal duas cartas foram viradas face para baixo uma caiu ali no chão, eu acho que a câmera não dá para ver caiu virada face para baixo, mas como saiu da câmera eu vou pegá-la e vamos fazer novamente então vamos lá aqui ó, tinha caído a dama vou juntar as cartas, essas duas que viraram face para baixo a gente elimina e vamos fazer isso daqui mais uma vez, aqui ó, mais ou menos assim aqui ó, todas viraram face para cima e vamos fazer isso até eliminar todas as cartas aqui ó, essas duas cartas viraram face para baixo então a gente elimina e vamos utilizar apenas o valete e a dama até ficar uma única carta virada face para cima eu não sei se na câmera apareceu, eu vou até conferir na câmera aqui se apareceu, aqui ó, apareceu a dama virou face para baixo, então a gente vai utilizar o valete foi uma escolha realmente aleatória porque o espectador misturou o baralho depois de misturado, selecionou as cartas e o próprio espectador foi jogando as cartas na mesa eliminando todas elas e sobrou o valete de paus eu não sei se vocês perceberam mas desde o começo da mágica tinha uma carta embaixo da caixinha e essa carta é exatamente o valete de paus calma, calma, calma ainda não acabou a performance pois no vídeo de hoje eu vou ensinar duas mágicas na verdade é a mesma mágica só que apresentada de uma outra maneira e essa maneira aqui você pode fazer na escola na faculdade, onde vocês quiserem porque não precisa de um baralho certo? então vamos lá para realizar essa versão a gente vai utilizar alguns pedaços de papel então aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis seis pedaços de papel em branco não sei se dá para ver mas o papel está realmente em branco e o que eu faria nessa mágica é perguntar para cada um dos espectadores um nome sei lá, o nome de uma pessoa ou o nome de algum lugar mas vamos utilizar apenas nome de pessoas que fica mais fácil de anotar aqui na verdade eu não vou nem escrever o nome das pessoas eu vou escrever a abreviação desses nomes então digamos que a primeira pessoa tivesse falado Gi então vou escrever aqui Gi que foi o primeiro nome que o espectador teria dito, né? então mais ou menos cara, não está pegando a caneta acho que agora vai isso, agora está pegando isso, legal aqui ó Gi, primeira escrita digamos que o segundo nome foi Léo então foram esses nomes que os próprios espectadores foram falando e eu fui anotando no papel e o que a gente vai fazer aqui é basicamente a mesma coisa que a gente fez com as cartas a gente vai eliminar cada uma cada um dos papéis até sobrar um único papel com um nome certo? então vamos lá vou espalhar da mesma maneira mais ou menos assim isso, legal e vamos ver os que caíram virado fácil para baixo que no caso foi só um legal aqui ó só um papel vamos fazer isso daqui mas algumas vezes até sobrar apenas uma única carta um único papel, né? aqui ó virou mais um a gente vai eliminando e vamos fazer novamente aqui ó tem alguma carta já virada? não aqui é certinho então vamos lá mais algumas vezes virou mais uma e agora faltam três o Eric, o Ale e a Gi vamos lá acho que a última vez não ainda tem mais uma vez aqui ó Eric e Gi vamos ver aqui ó sobrou exatamente Gi a gente selecionou alguns nomes e esses nomes a gente foi escrevendo no papel de forma realmente aleatório mas uma coisa eu não contei novamente da outra vez a carta estava embaixo da caixinha mas dentro da caixinha eu tinha feito uma outra coisa pois aqui tem apenas um único papel não sei se vai dar para vocês verem mas tem apenas um único papel posso até mostrar aqui na câmera para vocês e nesse papel está escrito exatamente Gi o mesmo nome que a gente selecionou agora falam pessoas tudo bem com vocês? galera no vídeo de hoje ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir que é uma mágica muito legal e que vocês podem utilizar como mágica de improviso naquela versão com os papéis então você pode fazer essa mágica no seu trabalho na sua escola ou em qualquer outro lugar que não pode utilizar um baralho mas antes de irmos para o tutorial de hoje se você ainda não é inscrito do canal se inscreva e ativa o sininho do lado para vocês não perderem os próximos tutoriais de mágica que eu trarei aqui para vocês certo? caso vocês estejam precisando de um baralho agora ou então queira algum baralho novo para vocês adicionarem na sua coleção acessem o primeiro link aqui embaixo na descrição que é o site da Koji Cards Koji Cards eu posso afirmar com toda certeza no mundo que é o melhor site de baralhos do Brasil e o legal é que se vocês gostarem de algum produto lá e quiser realizar a compra vocês podem utilizar o cupom de desconto do canal que é EUC10 então acessem agora o primeiro link aqui embaixo na descrição vê as variedades de produtos que tem lá e caso você queira realizar a compra de alguma coisa utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10 e agora sim sem mais enrolação vamos para o tutorial da mágica de hoje galera para realizar as mágicas de hoje no caso a versão com as cartas a gente vai precisar de 3 cartas iguais mas calma não fecha o vídeo ainda caso você não tenha essas 3 cartas iguais pois a versão com papel a gente só utiliza papel e mais nada então continua assistindo para vocês aprenderem a versão com o papel certo então vamos lá primeiro eu vou explicar a versão com as cartas porque você precisa de 3 cartas iguais porque uma a gente vai utilizar de previsão que no caso eu deixei embaixo da caixinha e eu vou utilizar o valete de paus e as outras 2 cartas iguais são para criar esse gimmick aqui que é uma carta dupla face então aqui eu tenho um valete de paus e do outro lado eu também tenho um valete de paus então são 2 cartas meio que grudadas assim dorso com dorso costas com costas assim ó só que cartas iguais né então uma carta grudada na outra mais ou menos assim então para realizar essa mágica você precisa de 3 cartas iguais uma para ficar como previsão e a outra para construir esse gimmick aqui o que é uma carta dupla face tendo esse gimmick você já pode realizar a sua mágica por quê? porque ela funciona de uma forma automática para que ela aconteça você só precisa dessa carta então como que funciona? eu costumo deixar a carta gimmick na segunda posição da base do baralho por quê? porque no começo da mágica eu peço para o espectador pegar uma quantidade de cartas para misturar e para que eu dê a liberdade do espectador pegar quantas cartas ele queira eu deixo o gimmick na segunda posição da base do baralho porque aí ele pode pegar quase o baralho inteiro ele só não pode pegar as duas últimas cartas certo? então o gimmick ele vai estar o tempo todo aqui na segunda posição da base do baralho o espectador pode pegar quantas cartas ele quiser então digamos que ele pegou essa quantidade aqui quando ele pegar você vai pedir para que ele misture e depois de misturado enquanto ele está misturando você também vai misturar o seu monte só que ao invés de misturar o seu monte com as cartas viradas face para baixo para não correr o risco de mostrar uma carta invertida aqui você mistura com as cartas viradas face para cima porque aí não tem erro nenhum da carta aparecer então depois de misturado você vai pedir para que o espectador selecione três cartas três cartas aleatórias do monte dele e que ele pode ver as cartas então digamos que ele pegou essa carta essa carta e essa carta aqui enquanto eu vou trocar essa carta aqui essa carta aqui enquanto ele está escolhendo as três cartas dele você vai selecionar também três cartas e uma dessas cartas que você vai pegar é o gimmick então o gimmick aqui é o único valete de paus que tem então eu pego essa carta e depois eu pego outras duas cartas aleatórias que eu vou pegar essas outras duas certo? e o resto do baralho a gente elimina e pronto a mágica já está praticamente finalizada por quê? porque agora todas as cartas são normais exceto a carta aqui é dupla face certo? que é o valete o que você vai pedir? você vai pedir para o seu espectador pegar essas cartas e com elas viradas face para cima certo? ele não pode deixar as cartas viradas face para baixo porque depois quando ele espalhar as cartas assim ele vai ver que tem uma carta já invertida aqui e isso não pode acontecer então com as cartas viradas face para cima você vai pedir para que ele faça este movimento aqui esfregue as cartas e jogue na mesa e aí você explica que as cartas que caírem invertidas a gente vai eliminando até sobrar uma única carta então faz isso aqui até sobrar uma única carta invertida no caso aqui todas as cartas já caíram viradas face para baixo eu acho que essa carta aqui não apareceu na câmera então eu vou provar aqui para vocês certo? então nesse caso aqui todas as cartas já caíram viradas face para baixo exceto uma única carta que é a carta gimmick então essa mágica nunca vai dar errado porque não tem como essa carta cair virada face para baixo porque ela não tem dor ela só tem face então você pode fazer isso daqui quantas vezes você quiser que sempre será o valete aqui todas as cartas caíram novamente virada face para baixo exceto o valete que veio para cá então essa mágica não tem como dar errado e aí a carta a carta que sobrar será a carta gimmick e você mostra que você tinha uma previsão que era exatamente a mesma carta caso você não tenha três cartas iguais você pode fazer com duas cartas iguais porque aí você utiliza essas duas cartas para construir esse gimmick aqui e ao invés da previsão ser exatamente a mesma carta você usa a carta gêmea que no caso seria o valete de espadas que é o outro valete preto certo então ao invés de você fazer com cartas iguais você faz com as cartas gêmeas fica até mais legal porque aí você não mostra que você tem cartas iguais no seu baralho certo agora vamos para a versão do papel como que realiza essa mesma mágica utilizando papéis normais bom antes de tudo você precisa de seis pedaços de papel na verdade não precisa ser necessariamente seis mas eu fiz seis para não ficar uma mágica tão longa e ter que ficar pensando em vários nomes certo o que você vai fazer no começo da mágica ah os papéis estão em brancos não tem nenhuma anotação nem nada do tipo eu vou utilizar os mesmos papéis aqui só na explicação mas na hora da execução eles estarão em branco então como que vai funcionar no começo da mágica você vai pedir para que cada um fale um nome nome de pessoas nome de locais comida sei lá o que você quiser e aí quando a pessoa for falando o nome você vai escrevendo nos papéis só que como vocês viram na versão com as cartas a gente precisa de uma carta dupla face que no caso era de um lado valet de pausa e do outro lado também era o valet de pausa a gente vai fazer a mesma coisa com os papéis na verdade com um papel só então como que vai funcionar você vai pedir para que a pessoa fale o nome e quando ela falar esse primeiro nome você vai escrever no papel mas você vai escrever sem mostrar para os espectadores o que você está escrevendo como por exemplo digamos que é você que está na minha frente agora e que eu estou fazendo essa mágica para você eu ia escrever o primeiro nome que você falou no papel dessa maneira aqui para você não ver se eu estou escrevendo mesmo e por que eu tenho que fazer isso porque eu vou escrever o nome que a pessoa falou no caso aqui a gente vai utilizar Gi mesmo então eu vou pegar a caneta e vou escrever Gi no papel aqui ó mais ou menos assim só que quando eu terminar de escrever eu vou dar um migué e vou falar a caneta não está funcionando ela está falhando enquanto eu sei lá pego algum papel para testar a caneta para rabiscar o que eu faço eu inverto esse papel então eu faço este movimento aqui ó eu simplesmente inverto o papel desse lado aqui estaria em branco também mas já tem Gi escrito aqui desse lado então enquanto eu estou fazendo de conta que a caneta não está funcionando e que eu estou procurando algum papel para rabiscar para testar a caneta eu simplesmente inverto o papel dessa maneira aqui ó simplesmente inverto se você estiver em pé pode até ficar mais fácil porque você pode utilizar a própria roupa para inverter você faz isso daqui você simplesmente inverte enquanto você está procurando um papel para testar a caneta então é uma desculpa para você simplesmente inverter o papel ou então se vocês quiserem se vocês forem um pouco mais cara de pau você fala bom a caneta não está funcionando não está rabiscando então você deixa os papéis virados face para baixo aí você procura algum outro papel para testar você pode até testar nesses papéis aqui mesmo e depois quando a caneta pegar você inverte o papel você só precisa inverter o papel e agora sim você pode mostrar para o espectador que você está escrevendo nesse caso o papel estaria em branco o outro lado estaria em branco e aí você ia escrever o mesmo nome G ou seja você acabou de fazer um papel dupla face porque de um lado vai estar escrito G e do outro lado também vai estar escrito G então tem G dos dois lados aqui e nos outros papéis você vai simplesmente escrever os nomes que o pessoal for falando aqui ó Gui esse lado aqui não tem nada aqui Má também não tem nada esse lado Léo Ale e Eric certo? então não tem nada aqui escrito dos outros lados exceto no primeiro papel e depois de escrito os nomes em cada um dos pedaços você vai fazer uma previsão você pega algum outro papel ou então escreve no bloco de notas do seu lar de alguém o nome de previsão você simplesmente pede para escrever e deixa de canto sem mostrar para ninguém e aí você faz a mesma mágica da mesma maneira vai espalhar as cartas aqui assim e as cartas que caírem face para baixo as cartas não pedaços de papel que caírem face para baixo a gente vai eliminando e do mesmo jeito a mágica vai dar certo porque o G nunca vai cair virado face para baixo porque do outro lado também está escrito G que desse lado aqui o G e o Gui estão disputando aqui aqui ó pronto o Gui caiu virado face para baixo a gente elimina e utiliza apenas o G galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo caso vocês queiram um baralho novo acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição e utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10 certo? muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima